Nesses dias de desespero, incerteza e medo há Em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu E que a igreja viva esse amor, creio em Ti, creio em Ti E as cadeias não prevalecerão, pois o meu rasgou e pego ao chão Seu amor não voltará em vão, creio em Ti, creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Jesus, 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 voltará Obrigado!